Mais de 100 atletas da delegação de Barretos participaram dos Jogos Abertos. As competições aconteceram de 18 a 29 de novembro em Bauru, São Paulo. Barretos conquistou 10 medalhas nos Jogos, 3 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. As categorias que ganharam as medalhas foram atletismo, natação, tênis de mesa, malha e basquete. Esse ano obtemos 10 medalhas, onde tivemos medalhas inéditas em Jogos Abertos. O exemplo é a Amália, que nunca tinha conquistado uma medalha. E a gente teve um resultado muito grande também na natação, no atletismo, tanto basquete, tênis de mesa. Então volta a resgatar aquele trabalho que o esporte Barretos tinha antigamente. Hoje no total de 10 medalhas. E assim preparando futuramente para as próximas competições com mais incentivo e muito mais medalhas para a nossa cidade. A delegação de Barretos conquistou mais medalhas nos Jogos Abertos de 2014 do que no ano passado. Esse ano foi com uma delegação de mais de 100 atletas, com quase 15 dirigentes. Tivemos a participação maciça dessas equipes, principalmente pelo número de atletas que levamos esse ano. No ano passado, para você ter uma ideia, Barretos dividiu o alojamento. Esse ano Barretos ficou numa escola só, devido a delegação estar em maior número. E a gente espera que isso venha incentivar o próximo ano que a gente vai ter competições aqui na nossa cidade. De acordo com o secretário de esportes, está confirmada a realização dos Jogos Regionais de 2015 em Barretos. E ainda afirmou que os preparativos já começaram. Os Jogos Regionais vão ser na primeira quinzena de julho, onde o Barretos vai sediar novamente os Jogos Regionais. E a gente espera que esse ano de 2015, tudo aquilo que a gente sonha para o esporte na nossa cidade, a gente consiga resgatar toda aquela participação não só da população, mas dos atletas. E tendo sim equipes fortes para os Jogos Regionais de 2015, com certeza vai brilhantar mais ainda o esporte barretense. Para você ter uma ideia, a gente começa em janeiro a construção do campo de bótia. Onde é um campo sintético, onde envolve pessoas mais de idade que jogam a bótia, a malha principalmente, a dama, o xadrez. Então tem envolvimento até da terceira idade com os mais jovens nos Jogos Regionais. Então vai mobilizar não só a juventude, mas sim as pessoas mais de idade estarão competindo também nos Jogos Regionais.